Lari, o pior é que essas altas temperaturas aí provocaram notícias ruins, viu? O forte calor provocou várias mortes e aumentou em mais de 100% o atendimento médico em decorrência da exposição ao sol. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, cinco pessoas morreram de janeiro até agora por causa do calor. Quatro mortes aconteceram de agosto a setembro no período de inverno, que neste ano teve recordes de altas temperaturas. Uma foi em janeiro, durante o verão. Nos primeiros sete meses do ano, as unidades de saúde fizeram 312 atendimentos relacionados ao calor, contra 154 no mesmo período de 2022, alta de 102%. Pacientes mais afetados são idosos acima de 60 anos, crianças com menos de 4 e pessoas com deficiências cognitivas.